Esta terça-feira, que o avançado Ricardo Horta pretende apresentar queixa na FIFA, isto numa altura em que se gerou um impasse no negócio tendo em vista a mudança para o Benfica. A mesma publicação garante que o ainda jogador do Sporting de Braga está a forçar a saída para a luz e perdeu a paciência com a demora que tem vindo a ser registada. Nesse sentido, Horta vai avançar com uma queixa na FIFA contra o Málaga, clube que já representou, e os fundos que reclamam ter percentagem do seu passe, por entender que estes estão a impedir a conclusão de um negócio que já está acordado entre Benfica, Sporting de Braga e os jogadores. A ideia do Internacional Português e dos seus empresários é pressionar as duas partes para que desbloqueiem uma situação que já está encaminhada. Caso o negócio não se confirme, avançar com o pedido de uma indenização a quem impedir que a transferência se efetive. Ricardo Horta, recorde-se, já tem há muitos os termos pessoais acertados com o Benfica. Os encarnados também já fecharam o acordo com o Sporting de Braga, que prevê o pagamento de 15 milhões de euros pelo Internacional Português e a cedência de Gil Dias. O único entrave para a oficialização do negócio é a posição do Málaga. A equipa espanhola reclama uma fatia elevada da transação, 67%, uma visão diferente daquela que tem o Sporting de Braga. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e deixe seu like e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma informação do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.